Senhoras e senhores parlamentares, um assunto que retorna a essa tribuna para falar da participação do ministro Lewandowski do STF em um evento do MST, do Movimento Sem Terra, que foi no sábado, dia 11. Ele rompe o distanciamento necessário entre magistrados e atividades políticas partidárias, preconizado pela Constituição Federal e pelos códigos de ética da magistratura e do STF. Segundo o jurista ouviso por nós, ao se aproximar publicamente do movimento, o ministro perde a isenção indispensável em julgamentos futuros ou passados envolvendo o MST. No artigo 95 da Constituição Federal, veda aos juízes a participação em atividade política partidária. O artigo 4 do Código de Ética do STF preconiza, entre os princípios éticos que noteiam a conduta funcional dos servidores do Supremo, a impessoalidade, a imparcialidade, além da neutralidade política partidária, religiosa e ideológica. Orientação semelhante aparece no Código de Ética da Magistratura, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça no artigo 5º. O dispositivo afirma que impõe-se ao magistrado pautar-se o desempenho de suas atividades sem receberem devidas influências externas e estranhas a justa convicção que devem formar para a solução dos casos que lhes sejam submetidos. E completa número 7, que a independência judicial implica que o magistrado implica que o magistrado é vedado a sua manifestação ou participação em atividade política partidária. A relação do MST com o PT é histórica e amplamente conhecida. Nas últimas eleições, vários parlamentares foram eleitos pelo PT, claramente com a bandeira do MST. É uma organização notamente política vinduclada ao PT. Poderíamos considerar, então, que a participação do ministro, ainda mais pela fala clara de apoio ao movimento, uma inadequação, analisa os advogados e o jurista. Ou seja, é mais uma militância política e ideológica desse conluio do Partido dos Trabalhadores do PT com o MST com as bênçãos do STF. Isso é descancarado. Estão rasgando a Constituição na cara do povo e se diz ainda os paladinos da moralidade. Sou presidente e quero dar como lido essa minha fala que escancara essa vergonhosa relação PT, MST, esses invasores de terra, esses terroristas, com a política brasileira e com o STF. Isso é uma vergonha. E olha que os militantes nem a cor da cara mudam. Porque eles sabem do conluio que tem. Na festa do Barrabás, os membros do STF foram para lá tomar o isque, filmar charutos, comemorar. O Lewandowski agora abraçando, andando de mão dada com o MST, esses invasores de terra, destruidor de propriedade. Por isso eu quero dar registrado isso na volta do Brasil, para que o Brasil possa saber de verdade a verdade desse conluio do PT com o STF.